No princípio, eu criei os céus e a terra. Amém. Mas, o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Glória e riqueza, me presente ouro. Não há com certeza outro alguém como sou. Poder, glória e honra, e louvor serão meus. Meu trono, poder, venha-se lá de Deus. Lucifer, ele quis o que não era seu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Subirei ao trono de Deus E ali me assentarei E serei como o Altíssimo Foi uma batalha no céu Lúcifer foi expulso E todos os anjos que se rebelaram com ele Um terço do céu E esses anjos caídos se tornaram demônios Um terço do céu Foi assim que a Terra ficou sem forma e vazia Um terço do céu Um terço do céu